E aí, Braga, vamos só pausar nessa, que passa bué de donzelas, mano. Bué de donzelas. Ninguém tá passando. Como é então? Fica só com o bó e passar. Olha, olha, tá um filho, tá um filho, Braga. Controle, pessoal. Quanto é que está aí? 2,500. É um bota, bota, bota. A bota é tão boa. Vela, 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 e desplaçando o pedaço. São todas donzelas. Donzelas e fofa são todas elas, mulher de Angola, de mugubais. Até ruína sem exceção, outros patapalha. Nos te mostrado, vela é distância da vós espécie. you're a cuase, muito obrigado. Bem na tua força, és uma donzelas e tu não tá benção. Esta vai para todos homens. Não pratiques a violência na tua família. Seja um apelheiro de verdade. Não destipura aquela que quer tocar a metade. Mulher, mulher, a razão da nossa existência. Vamos tratá-la com diligência. Não conheça de obter esta perversiva, vossa eficácia Neste mercado já é notável a vossa potência Com tanta frequência É donselas, é donselas, é donselas São todas donselas É donsela, é donselas É donsela, é donsela, é donsela São todas donselas É donsela, são todas donselas É donsela, é donsela É donsela, é donsela, é donselas São todas donselas Me considero como donsela Abraço para nada e canguelas FGM é nossa queda Maior no meio que é a prisão sangrenta Com a trece e vamos no cara Quando eu vou adigo mexo a terra Não cu como é que eu faço guerra Tanto sotaque do toque e muga É o afatado de uma esburga Tama no meio aqui, fui da sua No futuro eu sou graduada Já sou graduada Este e janeiro não Outro e fevereiro não é agosto No futuro eu sou minha agosto Meu Deus, você fica sabendo Que essa FGM tá-se bem Tá-se bem É donsela, é donsela, é donsela São todas donselas É donsela, é donsela É donsela, é donsela, é donsela São todas donselas É donsela São todas donselas É donsela, é donsela, é donsela É donsela, é donsela, é donsela Angola vibra Com a mestre no make Dê mil e dez novos sotaque Passa o tema que possível Estale, dama donsela Tem que dançar Tudo que é salada, sempre estale O que eu passo, ninguém imita Lá de novo, é dama bonita Falaça rara, muito esquisita Descanso no colo da qualquer dama Fecha o porte pra caminhar, mas tá categuendo Dão muita fama Um abraço pra toda a moeda Chalete pras damas da juíza Não troca o dama, com qualquer escudo Seja o charme do mestre, eu mudo Nossa mameca no camarão O seu de acano é pra planar, yo Filha da caça É donsela, é donsela, é donsela São todas donselas É donsela, é donsela É donsela, é donsela, é donsela São todas donselas É donsela, são todas donselas É donsela, é donsela, é donsela É donsela, é donsela São todas donselas Pobre o gregado Staff chequei me da pê Veio a propra na Evo Aiz Aí a cifra produzcai Na staff nem tem tira Juntamente com staff Manda Massa E a staff da ABV É donsela, é donsela É donsela, é donsela São todas donselas É donsela São todas donselas É donsela, é donsela, é donsela É donsela, é donsela É donsela São todas donselas Mua, mua, mua